E aí iniciamos a nossa live de hoje já com baita tapa na cara, é quando aprendemos a apreciar o sucesso, a felicidade dos outros que estamos nos colocando em posição de receber a nossa também. E pra isso eu vou contar uma metáfora linda pra vocês que foi um grande aprendizado na minha vida. Quando eu estava solteira, lá atrás no meu período de vítima, naquele meu período de muito sofrimento, durante muito tempo que eu estava dormindo na Matrix, eu queria ter um relacionamento, né? Porque eu não havia pensado nisso, então no meu piloto automático de como a vida é feita, né? Eu saí de um relacionamento, mas eu já queria um novo relacionamento. Então, eu ficava muito triste com a felicidade das pessoas. Eu ficava tão triste que eu chorava. Triste é porque eu estou sendo um pouco legal, né? Na verdade eu tinha inveja, eu sofria mesmo, era um sentimento de... Um sentimento de... Eu também gostaria de ter isso e eu não tenho. Poderia decifrar como o que, Jaque? Um sentimento de injustiça. É, injustiça fecha. Porque eu sentia que o mundo era injusto comigo, que eu não merecia aquilo. Era um sentimento de injustiça, uma tristeza injusta que eu sentia. Eu estava na Matrix, eu estava dormindo na Matrix, eu não tinha consciência das coisas. Então, eu vivia no piloto automático. Então, eu saí de um relacionamento, eu entro num outro relacionamento, assim como a vida é. Eu saí de um emprego, entro num outro emprego, eu... E assim é, né? Mas eu não havia pensado, até aquele momento que eu era uma vítima na Matrix, que existia um processo por trás disso tudo, que era a minha evolução espiritual, que era o meu despertar quântico, né? O despertar da minha consciência. Então, eu saí dali e eu queria entrar num outro relacionamento. E esses relacionamentos, eles não aconteciam, porque na verdade, estava tudo errado, tudo em desalinhamento. Além de não acontecer um relacionamento, teoricamente, eu também falia cada vez mais, cada vez mais depressão, mais angústia, mais tristeza, cada vez mais miséria, né? Tudo num total caos na minha vida. Então, isso é muito legal, porque quando eu compreendo o meu processo de evolução, o meu processo de despertar, primeiro eu entendo que uma compreensão interessante, que eu tive um grande download da minha mente, foi compreender que nós, quando elogiamos, quando nós estamos felizes com a felicidade do outro, com os resultados que o outro alcançou, nós estamos numa evolução espiritual que nos coloca em posição de ter aquilo pra gente. Porque nós vamos atrair tudo aquilo que somos gratos, tudo aquilo que parabenizamos, tudo aquilo que comemoramos, tudo aquilo que ficamos felizes. Tudo isso eu atraio para o meu campo. Tudo isso eu atraio para o meu campo.